Olá gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Pra quem não me conhece, meu nome é Carla Wolf e eu sou do Vestim de Peças. Hoje eu tô aqui com mais um básico da modelagem e eu vou ensinar vocês a fazer uma coisa super, super, super fácil que na verdade, algumas pessoas até ensinam você a copiar na sua própria roupa, que é a manga, como você já leu aí no título. A manga é uma parte tão, tão fácil de fazer que às vezes nem precisa de molde, é só você pegar mesmo a sua manga já feita, de uma camisa e copiar o formato e eu vou ensinar isso em outro vídeo. Mas eu já vou ensinar vocês a fazerem essa manga, porque algumas pessoas precisam dessa teoria. Então vem comigo que eu juro que ó, tá só sucesso. Pra começar, como sempre, a gente vai traçar a vértice do ângulo reto. A gente vai traçar pro lado de cá e vai fazer também já o nosso comprimento. A gente já vai fazer o nosso ponto 1 e 2 e a gente já vai pegar a metade da medida das nossas costas, que aqui deu, que aqui deu 18 e aí feito isso, a gente já vai fazer o ponto 1 e 3. Então vamos lá, pra vocês não ficarem confusos. E pra continuar, a gente só vai unir todos esses pontos formando um retângulo. Agora a gente vai fazer o ponto 5. A gente vai marcar um décimo do nosso busto, mais 5 centímetros entre as linhas 3 e 4, vai ser o nosso ponto 5. Agora a gente vai criar uma linha auxiliar entre os pontos 1 e o ponto 5. Aí é só fazer uma reta. Eu vou fazer de outra cor pra vocês poderem ver. Agora a gente vai pegar essa linha e a gente vai dividir em 3 partes iguais. Desse jeito. Então tem as 3 partes. Cada uma deu mais ou menos 7 centímetros e meio aqui comigo. Ah, e aqui a gente vai dar os pontos 6 e 7. Eu coloco sempre ponto pra vocês, pra vocês saberem mais ou menos onde que é cada coisa, tá? Aí aqui no 7, a gente vai fazer 1 centímetro e vai marcar o ponto 8. Ah, e do 8 pro 9, a gente vai marcar meio centímetro. Aqui a gente vai unir com o ponto 10. E aí pro ponto 10, a gente vai marcar 0,8 centímetros. Agora a gente vai unir os pontos 1, 8, 10 e 5 pra formar a nossa cava do dianteiro. Vou pegar minha rega curva pequena. Dessa maneira, ó. A primeira pra cima e a segunda pra baixo. Aí aqui... Já deu do dianteiro. Pra fazer do traseiro, a gente vai unir os pontos 1, 9, 6 e 5. Basicamente o que sobrou. Aí o primeiro é sempre pra cima. Aí é só você seguir. Ó, marca. Aí você vai até o 6. E aqui você coloca pra baixo. E aí você vai até o 5. Aí aqui, vocês já estão vendo que já tá, né? Mais ou menos... Já tá aqui, ó. A nossa manguinha. Mas a gente precisa terminar. Porque a nossa manga, ela não vai ficar quadrada de gola. Ela tem que ter um caimento. Então eu vou vir aqui no número 4 e vou adicionar 2 centímetros. Vai ser nosso número 11. E aí eu vou pegar esse 11 e eu vou ligar com 5. Dessa vez foi bem fácil, né? Dessa vez vocês vão até falar, Carla, mas isso dá pra fazer a olho. Dá. Mas desde que você tenha um molde já feito. O molde, ele pode ser uma camisa já usada, que você tem manga ali, você já sabe mais ou menos o tamanho que você quer. Ou pode ser um molde que você está fazendo agora. Olha, o legal é sempre você medir pra você saber se aquela sua camiseta ainda serve, essas coisas não vai ficar. E também ver de acordo com o seu tecido, a manga, como é que vai ficar, tá? Porque às vezes você pegou uma manga muito justa e vai fazendo um tecido sem elastano. E aí não vai dar certo. No mais, é isso. Eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham gostado dessa pequena aulinha de modelagem que eu tô ensinando pra vocês. Se vocês não sabem de onde que eu tirei essas medidas, eu tô fazendo tudo no tamanho 38. E aqui em cima tem o link da camisa que eu ensinei vocês a fazerem, tá? Que é um molde de blusa basicona mesmo. Camisa não, blusa. E é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Ah, e se você ainda não deixou o seu curtir, deixa o seu curtir aqui pra mim. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve por aqui, tá bom? Beijos. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.